Chico, boa noite. Qual você acha mais moto do ponto de vista de projeto? Dragsta ou Shadow 600? A Super Meteor poderá superar as duas? Renato, um beijo. Eu gosto das duas. E aí vem um ponto muito pessoal, tá? Eu acho a Dragsta mais interessante porque ela tem o eixo cardan, eu gosto mais do design da Dragsta, é mais a minha pegada. Mas a Shadow, ela tem uma pegada mais chopper. Então ela, quando você deixa ela mais equipada, quando você coloca alguns acessórios, ela fica muito mais bonita, cara. E são duas motos excelentes, tá? É muito do gosto, tá? Eu já vi Dragsta com seca-sovaco, toda linda e fica... é inclusive uma das motos que eu gostaria de ter, né? Eu gostaria de ter uma Dragsta. E Shadow eu gosto também, mas eu prefiro a Dragsta. As duas são ótimas. Em relação a Super Meteor, foi um levantamento até que um inscrito fez aqui alguns meses, tá? Alguns meses no ano passado. Ele me mostrou aqui, inclusive, que a relação peso-potência da Super Meteor deixa a Super Meteor praticamente com a mesma potência de uma Shadow e de uma Dragsta. A gente fez aqui um comparativo com números. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, tá aqui no canal. Mas eu vou repetir aqui pra vocês. A Super Meteor, ela vai chegar com 47 cavalos, em tese, tá? 47 cavalos. Só que ela pesa 240 quilos. É bem pesada. Enquanto a Dragsta e a Shadow, elas ficam na faixa dos 40 cavalos, 39 cavalos e com um peso aí de 200 quilos, tá? Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado porque eu não tô com esses números aqui. Bate pronto. Tô aqui puxando da memória. E aí, com a relação peso-potência, dos 240, 245 quilos, dependendo do modelo da Super Meteor, porque vai ter um modelo com... Desculpa. Vai ter um modelo com bolha, se se barra, e pode ser que esse modelo chegue um pouco mais pesado, pode chegar a 245 quilos. Eu lembro que eu vi numa postagem até da Royal, né? Com pesos, comparações com os modelos. Eu vou colocar 240 quilos. Então, quando você coloca essa relação peso-potência de 240 quilos com 47 cavalos, vai bater praticamente a relação peso-potência com uma Shadow e uma Drag. Então, imaginem a Super Meteor 650 com a mesma relação peso-potência de uma Dragster e de uma Shadow 650. Então, vai ser muito interessante. E a galera que fica torcendo o nariz, ah, porque ela é fraca. Não, não é fraca. Ela vai chegar praticamente na mesma pegada de uma Shadow, na mesma pegada de uma Drag, e vai ter, na minha opinião, uma velocidade aí de cruzeiro tranquila de 110, picos de 120, vai chegar a 140, mas não mais do que isso. E aí, viajar tranquilamente, eu tô falando tranquilo, velocidade de cruzeiro, 110 km por hora, de boa. Tá? Já a Interceptor e a Continental GT, em tese, motos mais leves, né? E ainda dá pra ficar mais leve se você tirar os escapamentos e botar escapamento esportivo, né? Colocar as ponteiras, desculpa, tirar as ponteiras, né? Originais, que são muito pesadas. Fica mais leve ainda. E eu viajei já com a minha Interceptor e eu ficava... É porque eu também não sou muito referência, que eu fico lá 100 por hora, e picos de 120 só pra ultrapassar carreta, bitrem. Então eu não sou muito referência. Mas dá sim, com uma moto dessa, ficar aí na velocidade cruzeiro de 110, que é mais que o suficiente. Com picos de 120, eu tô falando da Super Meteor. Então ela vai ser uma moto muito interessante pra quem já tinha Drag, pra quem teve Shadow, quem quer ter uma moto atualizada, com injeção eletrônica, com motor bom, confiável, tá? Eu já viajei com a minha bastante, posso dizer pra vocês. Viajei, peguei tudo que você imagina de situação, de temperatura, chuva. Gente, peguei todas as situações bizarras com a minha Interceptor, deu tudo certo, tá? Então é um motor muito bom. E a Super Meteor promete ser uma das melhores custom do mercado. Tchau, 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 tchau.